Vou contar do Iron Maiden, deve estar na internet, me ligam 5 horas da tarde, eu tô lá trabalhando na bubox e tal, sei lá, foi 14, 13, 12, não sei, tô lá trabalhando na bubox, me liga uma amiga que hoje inclusive, ela sempre foi ligada em tecnologia, startup e tal, e aí ela me liga 5 da tarde, sei lá, 6 da tarde, quase 5h40, oi, Mar, tô com uma oportunidade aqui, a pessoa que ia fazer uma palestra, uma apresentação de uma palestra hoje às 7h30, 7h40, não pôde, porque não sei o que, avião, Rio de Janeiro, sei lá o que, você pode vir fazer a apresentação, é só a introdução. No Brasil? No Brasil, é, lá em São Paulo mesmo, eu tava no escritório e era campus party no IMB, tudo em São Paulo, e a pessoa não pôde vir do Rio ou de sei lá onde que ela tava, a pessoa que ia fazer essa introdução de 5 minutos, sei lá, aí eu, beleza, vambora, qual que é o tema, não, você pode falar de empreendedorismo, rapidinho, tá, pra falar de empreendedorismo, né, a principal, você vai abrir a principal da noite, começa às 8h, era um negócio desse, beleza, quem é? Ah, não, é o Bruce Dickinson do Iron Maiden, aí eu, então você tá me dizendo que eu vou abrir um show do Iron Maiden, aí ela, não, você vai fazer a palestra pra apresentar pra ele, que ele vai falar do negócio dele de empreendedorismo, então, não, eu vou falar pra todo mundo, é, ele fazia umas cervejas, ele vem contar a história dele lá, e aí, é, fazem uma cerveja, aí eu, não, 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 isso aqui vai entrar na minha memória e eu vou contar, o resto da minha vida vai ser, eu abri um show do Iron Maiden, pronto, essa é a história, e aí tem na internet, eu lá fazendo apresentaçãozinha, falando, fazendo uma coisa qualquer, peguei na mão do Bruce Dickinson e tal. E aí